Olá, boa tarde. Hoje eu vou resolver com vocês um exercício sobre matriz. Então, aqui nós vamos resolver essa matriz. A ordem dessa matriz é 2 por 2. O que isso representa? Nós teremos duas linhas, tá? Então, aqui é linha e nós teremos também duas colunas. Então, isso daqui representa a coluna, tá? Está representando a coluna. Isso. Então, nós temos duas linhas e duas colunas, tá? Primeiro eu vou ter que montar aqui a minha matriz, ó. Então, essa minha matriz, ela será 1 2 por 2. Então, ela vai ter que ter aqui uma linha, duas linhas, tá? Então, fechou aqui o parênteses, ó. Então, aqui nós temos uma linha. Essa é a minha primeira linha. Essa daqui é a minha segunda linha, tá? Agora a coluna. Essa é a minha primeira coluna. E essa daqui é a minha segunda coluna. Isso. Então, duas linhas, duas colunas. Então, ela é 1 2 por 2. Correto. Tá. Agora aqui. Como essa é a minha primeira linha, então, eu coloco aqui 1. E aqui também 1. Essa é a minha segunda coluna. Então, aqui eu substituo por um 2. E aqui também 1 2. Correto? Tá. Agora na coluna. Essa é a minha primeira coluna. Então, aqui é 1, é a primeira coluna. Primeira coluna. Agora aqui é a minha segunda coluna. Segunda coluna. Então, aqui é 1 2. Aqui também é 1 2. Correto? Isso. Então, aqui. Vou calcular uma por uma. Então, vou calcular primeiro a matriz A1 por 1. Meu elemento A1 por 1. Vou ter que seguir essa fórmula aqui, tá? Qual é a fórmula? 3 vezes o I, 3 vezes o I, menos o J ao quadrado. Então, eu venho aqui e copio. 3 vezes o I, menos o J ao quadrado. Correto? Isso. Tá. Quem é o seu I? Quem é o seu J? Com base aqui na matriz. Esse é meu I e esse é meu J. Matriz A e J. Então, o primeiro I e o segundo J. Sempre assim. Tá? Então, aqui no meu elemento A, 1 por 1. Então, esse vai ser meu I e esse daqui vai ser meu J. Nesse caso, não muda muito porque ambos têm o mesmo valor. Tanto o I quanto o J. Então, aqui vai ficar A1 por 1 é igual a 3 vezes o I. Quanto que vale o I? 1. Então, fica 3 vezes 1, menos o J. Qual é o valor do J? 1. Então, fica menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar A1 por 1 é igual a 3 vezes 1, 3. Então, ficou 3 menos... Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Então, ficou 3 menos 1. Então, A1 por 1 é igual a 2. Calculei aqui, então, meu primeiro elemento. Ele vale 2. Tá? Vamos agora para o nosso segundo elemento. Qual é o meu segundo elemento? Esse aqui, ó. A1 por 2. Então, vou calcular o A1 por 2. Aqui do latim eu coloco, ó. A1 por 2. Igual a parte dessa fórmula, tá? 3 vezes o I menos o J ao quadrado. Então, acho que é assim. 3 vezes o I menos o J ao quadrado. Então, A1 por 2 é igual a 3 vezes... Mas quanto que vale o I? Tá? Esse aqui vai ser meu I e esse meu J. Sempre assim. Primeiro I, segundo J. Lembrando que a matriz é uma matriz A e J. Tá? Então, primeiro I, segundo J. Então, o meu I vale 1. Então, fica 3 vezes 1. Menos o J ao quadrado. O J vale 2. Então, menos 2 ao quadrado. Então, A1 por 2 é igual... 3 vezes 1, 3. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, ficou 3 menos 4. Então, A1 por 2 é igual... Tenho 3, devo 4. Então, eu devo 1. Então, menos 1. Tá? Agora, aqui embaixo, eu vou calcular o meu terceiro elemento, tá? Vou calcular o meu A2 por 1. Então, aqui eu copio A2 por 1 igual... Copio essa mesma fórmula aqui em cima. 3 vezes o I menos o J ao quadrado. Então, fica 3 vezes o I menos o J ao quadrado. Então, A2 por 1 é igual... A3 vezes o I. Quanto que vale o I? Aqui, ó. Primeiro é o I. E o segundo é o J. Então, fica 3 vezes 2 menos... O J é 1, né? Então, fica menos 1 elevado ao quadrado. Então, aqui, A2 por 1 é igual a 3 vezes 2, 6. Então, ficou 6 menos... 1 ao quadrado é 1. 6 menos 1. Então, A2 por 1 é igual a 5. Certo? Agora, eu venho para cá. Vou calcular o meu próximo elemento. Qual seria o meu próximo elemento? A2 por 2. Então, aqui, vou calcular o meu A2 por 2. Igual... Partindo daquela mesma fórmula, que é essa daqui, ó. Que está no seu exercício. Não esqueça, cuidado para não copiar a fórmula do exercício errado. Então, fica assim, ó. 3 vezes o I menos o J ao quadrado. Correto? Então, tá. Então, meu elemento A2 por 2 é igual a 3 vezes... Quanto que vale o meu I? Esse é meu I. Esse aqui é meu J. Primeiro I. Segundo J. Então, fica 3 vezes 2 menos 2, né? Porque o J vale 2. Menos 2 ao quadrado. Então, A2 por 2 é igual... Quanto que é 3 vezes 2? 6 menos 2 ao quadrado, 4. Então, menos 4. Então, A2 por 2 é igual a 2. Calculei aqui meus 4 elementos. 4 elementos. Ótimo. Então, eu venho aqui em cima, ó. Do lado da sua matriz, tá vendo? Coloca aqui igual. E agora você vai montar a sua outra matriz, agora com os seus valores, tá? Em ordem. Onde fica o A1 por 1? Aqui em cima. É o primeiro, ó. 2. Então, aqui... 2. A1 por 1. Meu A1 por 2. Quanto que vale? Menos 1. Então, vem aqui. Substitui, ó. Menos 1. Tá? Agora aqui embaixo, ó. Qual é o meu terceiro elemento? É o A. 2 por 1. Que ele vale? 5. Então, aqui em cima, quanto que vale? 5. E o meu último elemento, que a gente acabou de calcular, vale 2. Então, aqui a gente substitui por 2. Tá aí montada a nossa matriz. 2 por 2, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gravei essa videoaula para poder ajudá-los, tá? Muito obrigado pela atenção. E aí E aí E aí Obrigado.